Salve, salve, Evandro Moá! Adriano Crentage, obrigado pelo convite! É nóis do samba! Isso aí! É nóis! Vamos cantar! Negra, negra, negra de opa, lua e... Vai! Que maravilha, te balanço! Rede! 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 Negra, negra, fez feitiço, entregou meu nome ao santo, e agora como faço, sem essa negra malandro, eu sei que não posso viver! Negra, 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 negra de opa, lua e... Negra, 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 negra de opa, lua e... Chega mais a semana! Essa negra tá querendo, querendo me segurar, perto dela sou um menino, não sei quem é meu santo forte, não sei quem é meu orixá... Negra, 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 negra de opa, lua e... Negra, 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 negra de opa, lua e... Negra, 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 negra de opa, lua e... Essa negra fez feitiço, entregou meu nome ao santo, perto dela sou um menino, não sei quem é meu santo forte, não sei quem é meu orixá... Negra, 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 negra É, é... É, é... Que maravilha de balança! 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 Que maravilha de balança!